Mal surgiu a primeira mulher Logo o homem quis tentar Basta toda a história a gente ler A sempre ela a dominar Fosse sedução, fosse tentação Mudar o nome, tanto faz Ser sexy não funda E ai de aquele ainda Que não está de pé atrás Fez da Eva o Adão Galã Ao trincar a maçã Porque era sexy Plada Lila deixou então De ser Bidlo Sansão Porque era sexy Aquele ao patrão demónio Apesar do seu nariz Fez do pobre Marco António Por ser sexy quanto quis Como o espia E se eu já lhe deu brado a mataria Porque era sexy Napoleão porcina Um chefe sem par Deu com a Jusapina E foi um ar Vendo dançar Travessa A Salomé Ouve quem é cabeça Perdi-se até A Julieta Viu O pobre Romeu Não resistiu Foi um ar que lhe deu Napoleão porcina Um chefe sem par Deu com a Jusapina E foi um ar Vendo dançar Travessa A Salomé Ouve quem é cabeça Perdi-se até A Julieta Viu O pobre Romeu Não resistiu Foi um ar que lhe deu Porque era sexy Porque era sexy A Cleópatrão demónio Apesar do seu nariz Fez do pobre Marco António Por ser sexy quanto quis Como espia Disse-lhe já lhe deu Arado a mataria Porque era sexy Napoleão porcina Um chefe sem par Deu com a Jusapina E foi um ar Vendo dançar Travessa A Salomé Ouve quem é cabeça Perdi-se até A Julieta Viu O pobre Romeu Não resistiu Foi um ar que lhe deu Napoleão porcina Um chefe sem par Deu com a Jusapina E foi um ar Vendo dançar Travessa A Salomé Ouve quem é cabeça Perdi-se até A Julieta Viu O pobre Romeu Não resistiu Foi um ar que lhe deu Fez da Eva O Adão Galã Ao trincar a maçã Porque era sexy Pela Dalila Pela Dalila Deixou então De ser Bítelo Sanção Porque era Sexy A Cleó A Cleó A Cleópatra A Cleópatra A Cleópatra É um demónio Apesar do seu nariz Fez do pobre Fez do pobre Marco António Por ser sexy Tudo quanto quis Como espia Disse-o já lhe Deu o brado a mataria Por que era sexy Por que era sexy Por que era sexy